Showzinho! O vídeo de hoje está pra você que quer começar a fazer suas amarrações, trabalhar um pouco melhor essa parte de acessório de cabelo com lenço, mas não tem muita prática. Esta amarração aqui, você vai fazer assim, rapidão. Vamos! Bom, eu estou usando o mesmo lenço que eu usei no outro vídeo, vou deixar aqui em cima no card e também no box de informação pra vocês. Mesma sistemática, a gente dobra o triângulo e depois vai fazendo a faixa. A largura da faixa fica a teu gosto, tá? Quem não tem franja já vai direto, no meu caso eu tive que dar ali uma ajeitada, obviamente. E aí, gente, é só posicionar e amarrar atrás. Eu acho que o grande tchan desse daí, eu vou comentar já já com vocês, mas é dar um nó bem firme, desde que não fique incomodando a sua cabeça, obviamente. Tem gente que tem essa parte mais sensível, né? Não gosta de colocar nada muito apertado, porque começa a sentir dor de cabeça. Mas é basicamente isso, não tem mistério nenhum, nenhum, nenhum. E olha o style que deixa, assim, é muito legal, levanta muito o look. Esse aqui é o mais fácil de todos, mas assim, disparado dessa nossa série de amarração de lenço, sem dúvida alguma, esse daqui é o mais fácil, tá? Eu acho que o lance mesmo, como eu falei pra vocês no começo, é a largura da faixa. Tem gente que às vezes não gosta de deixar a faixa tão larga, quer fazer a faixa mais estreita, né? Pra ele ficar mais fininho aqui. Tudo bem. Eu curto muito assim, acho que dá aquele estilo, e eu gosto principalmente dessa queda que dá aqui, tá vendo, olha? Até juntar no nó. Eu acho que isso dá um charme bem interessante pra amarração de um lenço. E você pode construir isso, inclusive com um e-sharp, se você tiver e não tiver esse lenço quadradão, você pode construir como outro. Eu só acho, gente, que esses lenços aqui, que são 50x50, são mais fáceis da gente construir esse tipo de, essa amarração aqui, do que aqueles que são muito grandes. Tem uns que são de 60x80cm, e aí sobra muito volume aqui atrás. Aqui não, tá vendo? Ele fica mais curtinho. Mas isso também é gosto. Tem gente que gosta de fazer assim, então, tá? Constrói aí do jeito que você quiser. Aí a sharp vai deixar uma ponta também, uma ponta mais fina, mas vai deixar aquela ponta mais longa. Se você curtir esse estilo, vai ficar um sucesso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e deixa aqui embaixo seus comentários, tá bom? Um beijo, tchau!